Este programa Luz Ocan TV é patrocinado pela firma LaPoints RV Center. Mais informações 256 5566. Desde sempre há festa na minha terra Quando a malta pula, grita e até berra Vamos até sempre com animação Hoje descontrai alimento ao coração Mas este ano é diferente do normal Comprei um carro lindo, dois lugares comercial E dois amigos quiseram comigo ir Fomos os três, mas eu tive de pedir Devagarinho, devagarinho Entram os dois, ninguém se vai aleijar Devagarinho, devagarinho Entram os dois e nada se vai estragar Devagarinho, devagarinho Entram os dois, ninguém se vai aleijar Devagarinho, devagarinho Entram os dois e nada se vai estragar No caminho a festa chega a ser melhor A malta dessa grita é mesmo do pior É loucura, é muita confusão Igual àquela, não há outra sensação Mas este ano é diferente do normal Comprei um carro lindo, dois lugares comercial E dois amigos quiseram comigo ir Fomos os três, mas eu tive de pedir Devagarinho, devagarinho Love me, baby Na 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 Love me, baby Na 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 É uma bomba, é uma bomba Inspiras mi vida de amor e pasão Love me, baby Na 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 Baby na 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 Love me, baby Na 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 É uma bomba, é uma bomba E há ser bumbum em meu coração Só de pensar em ti Na 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 Eu não sei mais de mim Na 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 É uma bomba, é uma bomba Ai ai, de tentação Ai ai, que faz bumbum no meu coração Love me, baby Na 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 Love me, baby Na 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 É uma bomba, é uma bomba Inspiras mi vida de amor e pasão Love me, baby Na 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 Love me, baby Na 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 É uma bomba, é uma bomba E há ser bumbum em meu coração Meu coração é teu Na 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 E vai levar-te ao céu Na 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 Esse teu jeito Ai ai, me enfeitiçou Ai ai Caros amigos telespectadores, sejam bem-vindos mais uma vez à Luzo Can TV E hoje estamos aqui na Associação Portuguesa de Manitoba Juntamente com o Sr. Presidente da Banda Filarmónica Líria de Fátima, Sr. Luís Dias Sr. Luís Dias, muito boa noite Boa noite E então, olha como vocês teles ouvintes, vocês estão a ver, telespectadores Uma casa está bem cheia E é o aniversário da banda Sr. Dias, há quantos anos a banda foi fundada? A banda foi fundada em 1973 Há 39 anos Uau, portanto já tem 39 anos de idade E quantos mais anos pensa que a banda vai existir? Isso agora é um bocado difícil Depende da nossa juventude Sim, claro Pois, olha, posso lhe dizer que eu estive a semana passada em Calgary No mesmo espetáculo A fazer o espetáculo de aniversário da banda E vi o que eles têm lá em cima E posso lhe dizer uma coisa Estou muito orgulhoso de pertencer ao Unipec Para ver uma banda da maneira que nós temos a nossa Cheia de 40 e tal elementos Se não estou errado E eu digo-lhe uma coisa É uma coisa fantástica de saber Que temos uma banda assim deste calibre aqui no Unipec E também sei que os senhores já estiverem a... Pode-me dizer um bocadinho sobre a banda Onde é que já estiverem a atuar? A primeira coisa, João, quero-te agradecer o que disseste acerca de nós É um prazer ouvir E nós temos feito várias digressões dentro do Canadá E já fomos a Fall River E estamos pensando para o ano No nosso 40º aniversário Tentar ir até a Artesia, Califórnia Uau! Como vocês já estão a ver, caros telespectadores A nossa banda aqui da cidade do Unipec Tenho o grande prazer de anunciar Que vão estar na Califórnia para o ano Não é qualquer uma banda que se desloca num lugar assim tão longe Olha, posso dizer uma coisa? Parabéns! E espero que a banda ainda dure mais de 40 ou 50 anos Posso dizer que estou muito orgulhoso de saber Que uma sala bem repleta de... Quer dizer, cheia mais ou menos Quantas pessoas nós temos hoje aqui no salão? Não posso-me debruçar sobre isso Porque alguém pode ficar desagrado comigo Ah, então você não pode dizer, olha Mas eu posso dizer Que talvez nós temos aqui cerca entre 500 e 600 É certo, não é? 400 e 500 Não faz mal, mas quer dizer com isso que a casa está cheia E é um prazer, mais uma vez, de ver a comunidade junta Que é uma coisa muito importante É de ver todos juntos E hoje celebrando aqui o 39º aniversário da banda Senhor Dias, mais uma vez parabéns Obrigado por estar aqui connosco, aqui na banda Aqui no espetáculo hoje Quer dizer alguma coisa aos nossos telespetadores? Quero só... A nossa comunidade portuguesa do Unipeg Continue a colaborar com a banda Como fez hoje É uma coisa... Uma coisa que eu também gosto de fazer apelo Novamente Faço todas as vezes que estou no palco e tudo E é... A comunidade tem que apoiar o pouco que nós temos aqui Eu sou muito... Eu posso dizer a verdade do que é Porque eu estou por fora E vejo as outras organizações e comunidades O que têm E eles gostavam de ter o que nós temos aqui Portanto, o que nós temos Devíamos de segurar com... Com muito carinho e muita amizade E a banda é realmente um símbolo grande que nós temos na nossa comunidade E um grande orgulho da comunidade Portanto, caros ouvintes, caros amigos telespetadores Apoiem a comunidade Apoiem a banda Porque é por aqui que nós estamos por isso Obrigado Obrigado, mais uma vez João Pimentel Fazendo reportagem aqui da Associação Portuguesa para a Luzucan TV Acropo Funeral Chapel É uma das mais prestigiadas casas no setor funerário Servindo a comunidade do Winnipeg Há mais de 50 anos Sempre com a mesma simpatia, dignidade e honestidade Aqui encontrará um ambiente familiar Com espaços reservados para a sua família Sala de recepção para convidados E duas capelas para o serviço fúnebre Temos ao seu dispor um showroom com todos os nossos produtos Para que encontre sempre o que mais necessita O nosso grupo de colaboradores estará sempre pronto a ajudá-lo Apresentando as soluções que mais se adequam à sua família Bem como ajudando com toda a documentação e financiamento Na Cropo Funeral Chapel Consideramos que você é parte da nossa família Visite-nos na Main Street, número 1442 Ou o telefone para o 586-8044 Música 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 Na casa da maridinha eu ficava a noite inteira Na casa da maridinha eu ficava a noite inteira Agora eu não vou mais porque ela não é mais solteira Agora eu não vou mais porque ela não é mais solteira Música 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 E a noite vai ao leitar antes de adorcer e ela vai me ligar Eu não sei mais o que vai dizer que me ama loucamente e que vai querer sonhar Que um dia que comigo, que um dia que comigo ela poderá casar Ela é tão linda, tão linda, tão linda Ela é tão linda, tão linda, tão linda Ela me roubou o meu coração Ela é tão linda, tão linda, tão linda Ela é tão linda, tão linda, tão linda Ela é tão linda, tão linda, tão linda E que roubou o meu coração Eu vi a voz do seu racional E quando amava e disse que me amava E já deveria abraçar Ela é tão linda, tão linda, tão linda Ela é tão linda, tão linda, tão linda Ela me roubou o meu coração Ela é tão linda, tão linda, tão linda Ela é tão linda, tão linda, tão linda Deixa-me perdido um bloco de paixão La Pointe RV Center in Winnipeg, Manitoba is your ultimate RV dealer for travel trailers, fifth wheels and hybrid trailers. We offer the largest RV selection in Western Canada and the latest in design and technology from top quality manufacturers making any one of them the perfect fit to fulfill your getaway needs. La Pointe RV Center is a family-owned RV dealership with years of experience in working with our valued customers to help them make confident buying decisions. Here at La Pointe RV, we offer everything from RV selection, service and parts all at one convenient location. La Pointe RV Center also makes it easy to secure financing on any budget. Our experienced sales staff is eager to share its knowledge and enthusiasm with you. Let our La Pointe family serve you by scheduling your own RV experience at 1-888-511-4048 or visit us at 136 Lakeside Road. The La Pointe RV todos esses valores. E esses filhos ensinam os seus filhos e esses os seus. É bonito ver estes jovens filhos de portugueses mas não nascidos em Portugal abraçarem a nossa bandeira e sentirem tanto orgulho de dizerem que são portugueses. E expressarem esse orgulho dançando cantando e festejando à nossa maneira. As festas de herança celebram fé e tradição Nossa Senhora de Fátima do Monte e da Assunção da ajuda e do Rosário das dores e encarnação. À nossa maneira é que eu gosto mais podem haver outras mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais e tenho a certeza que as empresas são iguais. À nossa maneira é que eu gosto mais podem haver outras mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais e tenho a certeza que as outras não são iguais. Espírito Santo e São Bento Santo Cristo e São João São Jorge, Santa Luzia São Pedro e Santo Antão Santo António, Santo Amaro Nossa Senhora da Paz E da Luz São da Sicília São Francisco São José São Martinho e Bom Jesus À nossa maneira é que eu gosto mais podem haver outras mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais e tenho a certeza que as empresas são iguais. À nossa maneira é que eu gosto mais podem haver outras mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais e tenho a certeza que as outras não são iguais. Apésirão e Otras Nossa Senhora dos Milagres Louros, Guadalupe e Piedade Das Angústias e do Carmos França e Santíssima Trindade Nossa Senhora da Ajuda Boa Nova, Socorro e Pilar Misericórdia, Livramento Tantas mais a festejar A nossa maneira é que eu gosto mais Podem haver outras mas já nunca são iguais A festa portuguesa é que eu gosto mais E tenho a certeza que as outras não são iguais A nossa maneira é que eu gosto mais Podem haver outras mas já nunca são iguais A festa portuguesa é que eu gosto mais E tenho a certeza que as outras não são iguais A nossa maneira é que eu gosto mais A Festa Portuguesa A Festa Portuguesa A Festa Portuguesa Traz a alma na garganta E um sonho no coração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas A Festa Portuguesa 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 Cantando lindas cantigas A Festa Portuguesa 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 No passado que se esvazia ao distante Posso ainda buscar na minha memória Pedaços desse tempo alucinante Restos de vida que agora é história Pela estrada onde sempre caminhei Pelos campos onde eu cantei por ti Foi de dor cada vez que eu chorai Foi de alegria cada vez que eu sorri E um dia eu te deixei Para ficar longe de ti Mas eu nunca te abandonei Porque hoje agora eu sei Que por te querer assim Quem perdi foi eu a mim Tantas noites Inundei os meus lençóis Tantas manhãs Suspirei por te tocar Cada momento eu sonhei com o depois E tantas vezes que pensei em regressar Mas o tempo e a distância me envolveu E a saudade devagar se dissipou A memória do passado se escondeu E perdi-me E perdi todo o sentido do que sou E o adeus Com os olhos a chorar E a dor Que não consigo guardar E um dia eu te deixei Para ficar longe de ti Mas eu nunca te abandonei Porque hoje agora eu sei Que por te querer assim Quem perdi foi eu a mim E um dia eu te deixei Para ficar longe de ti Mas eu nunca te abandonei Porque hoje agora eu sei Que por te querer